Mais de 800 milhões de reais vão ser investidos pelo governo federal em obras para garantir o abastecimento de água em São Paulo. Reconhecida a situação de emergência em 12 municípios de 3 estados por causa das chuvas. Veja também, estudantes convocados na primeira chamada do Sisu já podem fazer a matrícula. E todas as metas do Plano Brasil Sem Miséria foram atendidas nos últimos três anos. O destaque são os 22 milhões de brasileiros que saíram da extrema pobreza. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 4 milhões e 700 mil brasileiros já se cadastraram como empreendedores individuais. E tem garantidos direitos como auxílio doença e salário maternidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começaram as matrículas dos convocados na primeira chamada do Sisu, o sistema que seleciona candidatos a vagas em instituições públicas de educação superior. As matrículas devem ser feitas hoje e nos dias 2 e 3 de fevereiro. Felipe, de 18 anos, fez sua matrícula no Sisu nesta sexta-feira. O estudante conseguiu uma vaga para o curso de Ciências Contábeis na UNB, a Universidade de Brasília. Eu pretendo terminar, assim que terminar o curso superior, prestar concurso, ver, claro, como é que funciona a área de contabilidade em relação ao mercado, mas principalmente para prestar concurso. Carlos tem 43 anos e trabalha como auxiliar contábil. Ele também conseguiu uma vaga na UNB através do sistema de seleção. Essa será a primeira graduação de Carlos, que resolveu se inscrever no ENEM e no Sisu para acompanhar os sobrinhos e não tinha pretensão de entrar na universidade já nesta primeira tentativa. Eu queria fazer, mas não com a pretensão, não tinha um objetivo específico de passar, de conseguir notas boas, mas graças a Deus eu consegui. E aí daí me falaram, ah, então o senhor, uma das minhas sobrinhas, então o senhor vai conseguir fácil passar no Sisu? Eu falei, será que vai? Ah, notas foram muito boas e tudo mais. Aí eu falei, então vou tentar. Aí me inscrevi no Sisu e consegui, fiquei em segunda posição na categoria que eu escolhi. As convocações das listas de espera começam no dia 11 de fevereiro e são realizadas pelas próprias instituições de ensino superior. Lembrando que quem não comparecer à instituição selecionada perde a vaga. As matrículas vão até o próximo dia 3, terça-feira. Mais informações na internet no site do Sisu. E estão abertas as inscrições para 71 cursos à distância em segurança pública. O prazo vai até 2 de fevereiro. As capacitações são de graça para profissionais que atuam no setor, como Polícia Civil e Militar e Polícia Rodoviária Federal. São cerca de 200 mil vagas. As inscrições são feitas pelo site do Ministério da Justiça. A partir de 30 de abril, os motoristas que forem tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação deverão fazer exame para verificar o consumo de drogas por longos períodos. A exigência é válida para motoristas das categorias C, D e E, ou seja, condutores de caminhões e ônibus. O laudo do exame terá validade de 30 dias e, caso seja constatado o uso de substâncias proibidas, o motorista será considerado inapto temporariamente para dirigir. A avaliação deverá ser feita em clínicas credenciadas pelo Departamento Nacional de Trânsito. A medida foi publicada hoje. Na próxima segunda-feira, a Controladoria Geral da União vai sortear 60 municípios com até 100 mil habitantes para fiscalizar a aplicação de recursos públicos utilizados nos programas federais. O objetivo é inibir a corrupção. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, essa vai ser a 40ª edição desse programa de fiscalização. Mais de 2 mil municípios já foram fiscalizados, quase 40% do total de cidades brasileiras. A gente conversa agora com Carlos Higino, secretário da Controladoria Geral da União. Boa noite, secretário. Como que funciona esse programa? O que é fiscalizado? São obras? São contas? São programas? O nosso foco principal nessa fiscalização são os programas sociais, sobretudo os programas de proteção social, de educação e saúde. Então, vários programas importantes, como por exemplo, a merenda escolar, se ela está chegando de maneira adequada para as crianças, os médicos do programa de saúde da família, se as equipes estão montadas, estão funcionando, o programa da farmácia popular também. A ênfase nossa é essa, nos programas sociais. E na prática, como que é realizada essa fiscalização? Primeiro, como que é realizado o sorteio dos municípios e quem que participa? São municípios pequenos, até 100 mil habitantes, que são sorteados de maneira completamente aleatória. A ideia é que a gente não tem nenhum tipo de direcionamento nessa fiscalização. São usados os mesmos critérios de sorteio das loterias federais. O sorteio é feito na Caixa Econômica para garantir essa imparcialidade. Quando esses municípios são sorteados, cada um deles vai receber uma equipe de auditoria da CGU, composta de, normalmente, algo em torno de 10 auditores, que ficam durante uma semana em loco, conhecendo esses problemas, a aplicação desses recursos públicos e, a partir disso, vê as irregularidades e conclui seus trabalhos. E o que é feito quando a CGU identifica alguma irregularidade? Os gestores públicos, eles recebem notificações daquelas questões e são cobrados de corrigir esses erros. Em vários casos, se houver algum tipo de prejuízo ou correção a ser feita, o próprio gestor é comunicado e os tribunais de contas, que têm responsabilidade de fiscalizar, também. Se a irregularidade for mais grave, ocorre alguma coisa que caracterize um crime, por exemplo, nós encaminhamos isso também ao Ministério Público, que pode entrar contra uma ação contra esse gestor. Como que a população acompanha o resultado dessas fiscalizações? Pelo site da CGU, www.cgu.gov.br, a população pode acompanhar todos os municípios que serão sorteados. Depois que esses trabalhos são encerrados e os relatórios de auditoria são concluídos, todos eles vão para a internet e cada cidadão de cada um desses municípios pode ter acesso a tudo que foi encontrado, os problemas e os apontamentos da CGU. Obrigada, secretário, pela entrevista ao vivo, Aline. São Paulo vai receber apoio do governo federal para fazer obras e garantir o abastecimento de água na região metropolitana da capital paulista. O anúncio foi feito hoje, depois de uma reunião da presidenta Dilma Rousseff com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline, boa noite a você, boa noite a todos. Depois da reunião, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, comentaram as principais obras que estão sendo planejadas para a região sudeste do país com o intuito de amenizar a situação de insegurança hídrica enfrentada pelo Estado paulista. O principal ponto de debate com a presidenta Dilma Rousseff foi o edital lançado hoje, que prevê a interligação entre o sistema cantareira, que abastece o Estado de São Paulo, ao Rio Paraíba do Sul, principal fonte de abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. As obras vão custar R$ 830 milhões e estão previstas no programa de aceleração do crescimento, o PAC. O ministro da Casa Civil destacou que o projeto é estruturante, ou seja, não tem caráter emergencial. Aloysio Mercadante lembrou também que a empreiteira vai ser contratada pelo regime diferenciado de contratação, o RDC, para que as obras comecem mais rápido. A obra já está incluída no RDC, portanto já pode acelerar o processo licitatório. Agora é importante esclarecer que é uma obra que deve ficar pronta em torno de um ano e oito meses. A ideia da obra, Aline, é interligar o reservatório Jaguari, que fica na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, ao Rio Atibainha, que integra o sistema cantareira. E ao curso da água, Aline, vai ter mão dupla, ou seja, se o nível do cantareira estiver baixo, a água vai ser bombeada para lá. Mas se for o Rio Paraíba do Sul que estiver passando por dificuldades, o curso da água vai se inverter. O ministro Aloysio Mercadante destacou que o abastecimento de água é de responsabilidade dos estados, mas que o governo federal oferece todo o apoio possível. Os projetos estruturantes são aqueles que vão dar longevidade, estabilidade, sustentabilidade, a cultura de combate ao desperdício, reuso da água, a indústria investindo para reusar. É aquilo que não vai nos dar segurança hídrica no futuro, mas agora na crise tem ações pontuais, ações emergenciais que terão que ser feitas, estão sendo feitas pelos governos do estado e o governo federal sempre acompanhando, trocando experiência e tudo que tiver a nosso alcance nós faremos. Participaram também da reunião com a presidenta Dilma Rousseff, o presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Com você, Aline. Muito obrigada pelas informações ao vivo, Isabela Azevedo. Foi reconhecida a situação de emergência em 12 municípios dos estados da Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina por causa das chuvas. O reconhecimento do estado de emergência é feito pela Defesa Civil e é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. 100% das metas do Plano Brasil Sem Miséria, que incluem acesso ao cadastro dos programas sociais e a recursos como água e educação, foram atingidas entre 2011 e 2014. O plano foi responsável por tirar 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. Na pequena propriedade de dois hectares, o agricultor Augusto planta mandioca e milho, além de manter uma criação de frangos, que hoje é a principal renda da família. Em uma primeira tentativa, a produção de frango não deu certo. Os animais não sobreviviam até o ponto de abate. O negócio só foi para frente quando ele recebeu assistência técnica e recursos para a compra de 300 animais e de ração para eles. Augusto também recebe apoio por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Antes, ele só vendia os frangos na feira. Agora, tem a venda da produção garantida. Quando eu vendo na feira, a gente vai uma vez, duas, no final de semana e vende aquela quantidade que a gente levou, a média de 20, 30 frangos. E no PAA, não. No PAA, a vantagem é que a gente leva o lote todo. Se tiver 150 frangos, leva todos eles, abatem e eles depositam o valor na conta. Com o Programa Brasil Sem Miséria, os pequenos agricultores recebem assistência técnica e recursos para investir na produção. Atualmente, 358 mil famílias recebem assistência e outras 147 mil recursos de fomento. Além de agricultores familiares, também são beneficiados assentados da reforma agrária, quilombolas, pescadores e outras comunidades tradicionais. O Programa Brasil Sem Miséria existe desde 2011. De lá para cá, ele retirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza, com ações como garantia de renda e inclusão produtiva urbana e rural, além de acesso a serviços como assistência social, saúde e educação em tempo integral. Dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mostram também que quase 1 milhão e 400 mil pessoas foram incluídas no Cadastro Único, para serem beneficiadas por programas sociais. Quase 4 milhões e meio de pessoas receberam cisternas por meio do programa Água para Todos. Na área da educação, o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, voltado ao público do Brasil Sem Miséria, teve mais de 1 milhão e meio de matrículas em mais de 600 cursos. Nosso esforço, no entanto, não é só de renda. Nós temos o esforço de levar acesso à qualificação profissional, a microcrédito, a oportunidades variadas, inclusive de emprego. E esse trabalho é um trabalho que continua. Continua porque a população pobre no Brasil ainda precisa de muito acesso. A gente precisa impedir que as pessoas também retornem à extrema pobreza. O mundo vive uma situação de crise, portanto, nosso olhar tem que ser um olhar reforçado sobre os pobres. Foram prorrogadas até o dia 6 de fevereiro as inscrições para o projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia. Estados e municípios interessados em participar devem se inscrever. A ideia do programa é incluir o tema Hábitos Alimentares Saudáveis no currículo escolar. 200 entidades de todas as regiões do país serão selecionadas. As inscrições podem ser feitas no site que aparece aí na sua tela. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou hoje a bandeira tarifária que vai valer no próximo mês. Em fevereiro, a bandeira será vermelha para os consumidores, exceto para os estados do Amazonas, Amapá e Roraima. A cor vermelha significa um acréscimo de R$ 3 a cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras tarifárias começou a valer este ano e indica se a energia custará mais ou menos, levando em consideração as condições de geração no país. A Receita Federal liberou hoje quase R$ 1 bilhão em restituições de lotes residuais do imposto de renda. São pessoas que caíram na malha fina em anos anteriores, mas que acertaram as pendências. Os exercícios vão de 2008 a 2014. Mais de 472 mil contribuintes vão receber a restituição. As consultas ao lote residual do imposto de renda podem ser feitas no site da Receita ou pelo telefone 146. No Brasil, já são mais de 4,7 milhões de trabalhadores cadastrados como empreendedores individuais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia são os estados com as maiores adesões. O trabalhador cadastrado tem direito a benefícios como auxílio-doença e salário-maternidade. Dona de um serviço de entrega de frutas, a empresária Kelly Ferreira participa do programa Microempreendedor Individual há cerca de um ano. A formalização ajudou a empresária a conseguir o empréstimo para apostar no negócio. Agora a gente está na fase de novos investimentos, um avanço, uma ampliação da empresa e passando ainda pelo estágio probatório, que são no mínimo três anos para você ter um patamar, para você ter um nome, para você começar a avançar mesmo. Assim como Kelly, desde 2009 quase 4,8 milhões de trabalhadores se formalizaram com a ajuda do programa Microempreendedor Individual. Entre os estados com maior número de empreendedores individuais estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Para ser considerado empreendedor individual, o empresário precisa ter faturamento bruto anual de até 60 mil reais e possuir no máximo até um empregado com carteira assinada. Além disso, o microempresário precisa desempenhar uma das 500 atividades definidas no Portal do Empreendedor. São profissões como artesão, cabeleireiro e jardineiro. O principal objetivo do programa é permitir que pequenos empresários contribuam com a Previdência e tenham os benefícios dessa opção. O empreendedor individual tem benefícios burocráticos e benefícios previdenciários. Se acontecer algum acidente com ele, se houver licença maternidade, ele continua a receber seu salário. Ele também não precisa fazer contabilidade, toda a parte burocrática é simplificada. Ele pode participar de licitações públicas, ele pode emitir nota fiscal, ou seja, ele opera como se fosse uma empresa regular, como qualquer outra empresa. O cadastro como microempreendedor individual pode ser feito pela internet e é de graça. Trabalhadores e empresas podem contar com uma ferramenta específica na internet. É o portal Mais Emprego, que oferece, por exemplo, vagas no mercado de trabalho e cursos de qualificação profissional. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Roberto dos Santos está desempregado há cerca de três meses. Ele quer trabalhar na área de serviços gerais. Se não trabalhar, quanto que tem dinheiro, né? É difícil. Roberto pode contar com a internet para achar uma vaga no mercado de trabalho. Desde 2011, uma ferramenta digital criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego ajuda pessoas desempregadas a ingressarem no mercado de trabalho. O portal Mais Emprego funciona como um facilitador, tanto para empresas encontrarem profissionais de acordo com o perfil que procuram, quanto para os trabalhadores buscarem postos de emprego disponíveis. Isso porque o sistema reúne em um único banco de dados, currículos cadastrados e vagas abertas, anunciadas em postos de atendimento do Sistema Nacional de Emprego, como esse daqui, em todo o país. O portal também oferece uma série de outros serviços para trabalhadores e empregadores. Pelo site, no momento em que um trabalhador faz o pedido do seguro-desemprego, ele é automaticamente cadastrado no portal Mais Emprego e tem acesso ao banco de vagas disponíveis em todo o país e a cursos de qualificação profissional por meio do Pronatec. O trabalhador pode também consultar a situação do pedido de seguro-desemprego e obter informações sobre o abono salarial do PIS-PASEP e outros serviços. No caso do trabalhador, ele pode elaborar o seu currículo, imprimi-lo a qualquer momento. E nesse caso do web, tanto o trabalhador pode buscar uma vaga e se auto-encaminhar a ela, porque o próprio sistema envia um e-mail com as características, os contatos daquela vaga para que ele vá até a empresa, quanto no caso da empresa, o empregador também pode buscar ali trabalhadores cujo perfil, cujo currículo ele entenda que melhor venha atender a vaga dele. Para concorrer às vagas pelo site, é preciso se cadastrar no sistema. Alexandre Guimarães, que já usou o site, diz que a ferramenta facilita a vida de quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Aí tem que ter um transtorno, pegar ônibus, ficar correndo atrás de um e de outro, é mais fácil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí